Olá pessoal! Vocês já tem alguma ideia de qual é o assunto de hoje? Esse balão já diz tudo, não é mesmo? Meu nome é Letícia Lassi e a gente vai falar hoje sobre o fenômeno do último mês, que é It, a Coisa. O filme já fez mais de 500 milhões de dólares no mundo inteiro e no Brasil bateu recorde, sendo o filme de terror mais assistido da história. Isso em menos de um mês. Então a gente veio aqui no lugar onde essa história se passou. Sim, essa casa aqui atrás de mim é a casa que foi gravada, as cenas do It, onde o It morava. Ela fica localizada na Pape Avenue, no número 450, em Toronto. Ela tem uma dose. Ela tem uma dose. Ela tem uma dose. O que essaícia? Eu acho que é uma dose. A água está a dor. A água está para vinegar, porém? A água está a dor. A água está a dor. A água está a dor. Agora eu estou aqui do outro lado da mansão Essa casa é imensa e se chama Grandfield House Fundada em 1902 por um casal e foi doada por Exército da Salvação em 1975 Para ser um abrigo de mães solteiras na época Mas agora ela é mais conhecida como uma mansão abandonada e por que não mal assombrada Desde que as pessoas descobriram que o filme foi gravado aqui durante julho e agosto do ano passado As pessoas vêm visitar e já criam várias histórias e teorias sobre Pennywise estar aqui ou não Mas uma das coisas mais engraçadas é que tem uma escola logo aqui do outro lado do cruzamento E que muitas crianças sempre vêm aqui Eu até trouxe o balão e ouviu algumas chamadas de Pennywise, Pennywise Ah, mas eu sei o que vocês vão falar Vocês vão falar que essa não é a casa que estava no filme Que não tinha nada de aterrorizante, que a fachada é completamente diferente E vocês estão certos Essa não é a casa de fachada do filme A casa que foi montada apenas para apresentar o exterior Ela foi montada em Oshawa E ela é realmente só uma fachada, sem nada dentro Oshawa é uma cidade a 50 km aqui de Toronto E você pode chegar em uma hora até lá Mas aqui, na cidade de Toronto, foi gravada todas as cenas do interior Onde você podia ver entre os quartos e os corredores Foi aqui nessa casa onde eles entram E durou pelo menos 45 dias aqui E houve algumas polêmicas por causa dessa gravação Entre julho e agosto do ano passado Eles tomaram conta desse território aqui, né? Toda a equipe de gravação E fecharam a rua durante todo esse período Então aqui passavam ônibus, carros E ficaram parados durante E durante todo esse tempo eles utilizaram várias máquinas Para colocar o equipamento, ar-condicionado para ventilar a casa Além de todos os treinos da equipe O que perturbou bastante a vizinhança E teve várias matérias e reclamações dos vizinhos Por causa do barulho Por causa de não poder pegar um ônibus na esquina Logo depois, quando teve uma outra gravação Um dos homens atrapalhou Dizendo que não queria mais isso na sua vizinhança E foi preso, obviamente Porque gravação aqui dá dinheiro para a cidade E a prefeitura com certeza não vai abrir mão desse dinheiro Para você ter uma ideia O seriado da CBC, Orphan Black Que terminou agora na quinta temporada Também foi gravado aqui E o filme da HBO, Fahrenheit 451 Também teve as grafões que foi exatamente o filme que um dos moradores atrapalhou a gravação Mas por que tanto espetáculo por causa da casa do Pennywise? É óbvio que quando as pessoas souberam que podia chegar aqui ou que não passa certo Se vocês tiverem uma ideia A gente está aqui no cruzamento da Pacey Avenue e a Riverdale São ruas bastante conhecidas aqui de Toronto E aqui fica exatamente oito minutos da estação de metrô da Pacey Então se você está em downtown aqui para visitar os pontos turísticos Que não é aqui tão fácil Pode dar uma passadinha aqui e conhecer a casa O que não tem muito para se explorar Mas vale pelo, sabe aquele clima de Olha o que aconteceu aqui Para vocês terem uma ideia O filme que o It bateu no terror Foi nada mais, nada menos que o Exorcista de 1973 Então o filme de terror não faz tão sucesso Entre os brasileiros e até mundialmente Há muitos anos E lembra que o filme do Exorcista tinha várias lendas Sobre a boneca que interpretou quando a Linda Blair Gira a cabeça 360 graus Alguma pessoa morreu da equipe Então assim, tinha gente que tinha várias histórias para contar aquilo E por que não recriar esse mesmo clima de terror aqui nessa casa? Vale lembrar que a gente está no mês de outubro aqui em Toronto É Halloween no final do mês E várias casas já botaram as abóboras Já tem fantasias por todos os lados E com certeza o painweiser e o balãozinho em vermelho Vai se tornar fantasias mais famosas O filme fez tão sucesso e já teve versão Lego Versão anime E eu não sei quantas mais versões vai aparecer Além dessa casa Outras partes do filme também foram gravadas aqui no Canadá A parte que eles pulam do riacho Ou eles estão juntos na roda Foram gravadas na cidade de Elora Aqui assim, 100 km de Toronto Mais ou menos 2 horas de carro E as outras cenas que eram George na rua com barquinho Também foram gravadas na cidade de Oshawa A mesma da fachada da casa Aqui em Toronto a gente vai ter como lembrança Essa casa que tem planos para o futuro Apesar do comprador ter arrematado ela por 2 milhões de dólares em 2015 Ele tem plano de construir um edifício com 28 residentes Eu não sei se vai ser lucrativo Porque desde que eu vim morar aqui há 3 meses Eu vi uma gravação E que eu achei bastante interessante Que tinha várias cabeças de Halloween Se a gente já tem o próximo filme Volta para ver e reconhecer a casa E aí eu não sei se a gente vai estar aqui Para poder mostrar um pouquinho das gravações também Mas, se você não viu Veja, não deixa, não perca Porque a gente não vai ter que esperar 27 anos para ver o filme A Netflix lançamento já foi divulgada Será lançada no dia 6 de setembro de 2019 Então são daqui a 2 anos Exatamente 2 anos da estreia do primeiro filme Que foi no dia 7 de setembro Que vai sair o próximo episódio E a gente espera que seja mais aterrorizante Mais nervoso E tenha mais sucesso do que o primeiro Será? Vamos conferir Eu vou ficando por aqui E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Das curiosidades Se vocês souberem de mais alguma coisa sobre a casa De verdade, escreva, comenta Se vocês já foram em algum cenário Se vocês moram aqui em Toronto E também querem a oportunidade de conhecer Venha Eles foram ematos Eu voubrar Eu vou mundo Eu vou Eu vou Eu vou